É o seguinte, Timão perde de novo, mas isso não é novidade. E Patrick, você sabe quando foi o jogo do Corinthians? Perdeu de novo. Perdeu de novo. Mete duas barreiras ali, não enxerga nada. Diego Torres, ele na bola. Nenê, ô nenê. Tim Velocidade, dentro da área, bateu cruzado. Olha a chance do futebol. Tchau.